Olha, a turma da imprensa A ala da imprensa que virou mais Torcedora e partido de oposição Ao governo do que qualquer coisa Deve estar muito desesperada Mesmo pra usar como algo Contrário ao governo o fato dele Entregar as obras que eram planejadas E nem mesmo iniciadas Muitas vezes em governos petistas No PAC lá de 2007 A chamada da Folha de São Paulo Era essa no domingo E é realmente algo bizarro Quanto custa no Brasil Esses governos que chegam a cada 4 ou 8 anos E tentam recomeçar tudo do zero Abandonando projetos anteriores Falta justamente projeto de Estado Uma visão de longo prazo Para a infraestrutura Que é típica de estadistas Os populistas são aqueles que planejam obras Iniciam algumas vezes e não as entregam É curiosíssimo falar Que o presidente Bolsonaro Que está nem na metade do seu mandato É o populista em campanha aqui Só porque está entregando obras Agora, justiça seja feita O PT entregou algumas obras sim Por exemplo, o Porto em Cuba Música 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 Música